Primeira coisa que nós vamos fazer é falar um pouquinho sobre a baunilha, tá? Ela é uma orquídea muito diferente, ela é uma orquídea terrestre, tá? Ela é trepadeira e é terrestre. Então ela precisa estar plantada num substrato específico e apoiada em algo, tá? Então quando você for plantar a sua baunilha, eu vou ensinar tudo isso aqui, você tem que ter uma terra fofinha, uma terra fofinha e tem que ter um apoio pra essa baunilha, então trepar, agarrar, grudar, ok? Ela não dá flores, gente, aonde ela tá colada, aonde ela adere, tá? Ela dá flor naquela parte que ficou pendurada, sabe? Essa é uma observação que nós já reparamos, que a flor não vem da onde tá fixo, grudado em algo. É bem interessante isso, eu já vi gente falar também pra mim. Ela demora pra dar flor, tá? Eu acho que em torno de cinco anos, mais ou menos, dependendo da muda que você comprar, tá? Eu tenho a minha que há três anos não deu flor ainda, a minha já é adulta, já tomou conta do muro. A flor dela só dura um dia, um diazinho, e não é dessa flor que você faz a baunilha que a gente usa na culinária, tá? Você faz da vagem, da vagem seca. A florzinha dura um dia, é pequenininha, ela não abre completamente, tá? Ela fica com a fechadinha, ela abre e no outro dia já não tem mais nada, tá? A vagem demora pra formar, até ela secar pra você usar na culinária vai um bom tempo. Tem um pernilongo aqui, amor. E, então, no espelho da orquídea baunilha, floração, farta igual cacléia, igual vanda, aquelas flores expressivas, você não vai ter. Não abrem completamente, são pequenas, amarelinhas, não tem cheiro, tá? Mas ela é exótica, ela é linda porque ela cresce diferente, né? E você não utiliza pro tempero, né, da flor. Isso vem da vagem seca, tá? Todo um processo pra fazer, então, a baunilha que nós utilizamos em bolo e na culinária, tá? Então, sabendo que ela é terrestre, que ela é trepadeira, fica tudo muito mais fácil. Ela é exigente pra luz? Não. Ela não precisa de alta luminosidade, não. Ela vai bem no solzinho da manhã, ela vai bem em diversos locais, tanto em varanda quanto em sacada. Você que mora em apartamento, você pode ter baunilha, desde que o sol não esteja chapado, tá? Ela vai bem no sol da manhã, num sol mais suave e ela se adapta muito fácil a diversos ambientes. Então, todo mundo pode ter orquídea baunilha, só cuidar com o sol, tá? Ela é muito resistente, muito resistente. Difícil alguém conseguir matar uma orquídea baunilha, tá? Vamos, então, plantar. Ju, aonde a gente vai plantar a orquídea baunilha? Não, primeiro eu vou falar outra coisa. Primeiro eu vou falar da divisão, tá? Eu já cortei a minha baunilha, por quê? Ela tá lá no muro, então eu tive que, antes de começar a live, cortar. Eu fiz duas mudas. O legal é que você conte pelo menos três, quatro folhas pra cortar, tá? Aqui eu fiz uma muda já grandona e vocês reparem que em cada nozinho que tem, vem raiz, tá? Então ela vai colando em tudo, ela agarra em tudo. E ela é bonita que ela agarra até no teto. E aí ela pendura e desde que pendurou, vem a florada, tá? Então eu fiz uma muda grande, eu poderia até cortar ao meio. Algumas folhas caíram, não tem problema. A sacada é usar tesoura esterilizada na hora de cortar e selar com extrato de própolis. Ah, Ju, por que extrato de própolis? Por que que você gosta mais do extrato de própolis do que da canela? Gente, o extrato de própolis é muito mais fácil de usar. Ele seca rápido e ele não sai com a água. Já a canela em pó, se você não esperar ela formar uma crosta pra replantar, ela sai e a ação fungicida, bactericida, vai junto e embora. O própolis não, você pinga. Ele seca rapidamente. Pode ser extrato de própolis com álcool, sem álcool, dá na mesma. Não é prejudicial pra tua orquídea que tem um pouco de álcool, tá? Pode usar. E ele não sai em contato com a água e ele também é fungicida e bactericida, tá? Quando você corta a muda, a haste, você vai cortar aqui no meinho do nó, entre um nozinho e outro. Você tem que passar extrato de própolis nas duas pontas, eu já passei, já secou, tá? E vai passar na planta mãe que ficou lá. É importante passar nos dois. Põe o pinguinho. Gente, extrato de própolis, ó. Eu uso esse aqui que é de Maringá. A marca é Supermel. É daqui de Maringá, do Paraná. É, inclusive, ele é cliente, Orquideomania. Vendo, porque eu adoro esse extrato. Você conhece outro, Ju? Não. Mas existem diversas marcas. Você encontra facilmente no site Orquideomania. Você encontra em farmácias. Você encontra em supermercados, em algumas cidades. Então, ele é fácil de encontrar. Mas não é o extrato, o própolis que você borrifa na boca. É o extrato puro, tá? Puro. Ele tem uma cola, gente. Ele tem uma goma. E é essa goma que prende aqui na plantinha, tá? Então, eu dou preferência pro extrato de própolis. Depois eu faço uma live ensinando a diferença da canela com o extrato de própolis pra vocês, tá? Mas em tese eu já falei tudo. Bom, eu fiz duas mudas com tesoura esterilizada. Já selei as pontas. Vocês estão vendo que tem raízes. Em todo nozinho tem raiz. Então, ela é fácil de se desenvolver. Bom, eu não vou ter aqui o apoio, tá? Eu vou plantar o vaso, vou pôr o doutor. Aí eu vou encostá-la em algo, tá? Então, ela precisa agarrar em alguma coisa. Juliana, que tamanho de vaso eu devo plantar? Hoje, nós vamos trabalhar com o vaso 20, tá? Vaso 20. Ela precisa de boa drenagem, ok? E pra ter uma planta adulta, que tamanho de vaso, gente? Eu acredito que 50 por 50, né? Pra ela se desenvolver bem quando ela crescer. Aí você faz o replante, tá? Como ela é terrestre, ela precisa de substrato pra orquídea terrestre, tá? Bem nutrido, bem adubado e ela se desenvolve rapidamente, tá? Juliana, eu quero baunilha. Aonde eu compro a orquídea baunilha? No site Orquídea Mania tem. As plantas estão lindas, grandes, já estão plantadas. É só entrar no orquídea mania.com.br, que é a nossa loja virtual, e comprar a sua planta. Ela tá muito bonita mesmo. Outra coisa que eu vou pedir pra vocês, pessoal do YouTube, curtam o nosso canal, compartilhem, dê um like que o pessoal fala, né? Convidem os amigos e vamos divulgar as informações da Orquídea Mania, tá? Obrigada, viu? Instagram também, muita gratidão. Bom, gente, toda orquídea precisa de drenagem, não é verdade? A gente sempre fala isso nas nossas lives. Então, nós vamos colocar o que pra drenagem? A argila expandida, tá? A argila expandida, ela é leve, ela não prejudica orquídeas, e... Ó, isso é a argila expandida. E ela faz uma drenagem fantástica no teu vaso, tá? Então, nós vamos colocar essas mudinhas aqui neste momento. Nós vamos fazer a misturinha, tá? Vou colocar aqui nessa travessa. Eu vou baixar os celulares pra vocês acompanharem a mistura que eu vou fazer. Eu peguei dois tipos de substrato, tá? Eu peguei o substrato pra Orquídea Terrestre. Pessoal, eu tô mostrando a marca aqui forte, mas eu não é, não é merchan, tá? Eu simplesmente uso, gosto, é vendo, tá? Mas não é merchan, não. É porque eu trabalho com ela, tá? Então, eu tô falando dela. E gosto muito do substrato fofinho. Então, são esses dois que eu vou misturar. Esse substrato fofinho, tudo que eu tô mostrando aqui, gente, tem no site. Tem gente perguntando aonde comprar tudo isso. No site tem tudo que eu tô mostrando, tá? Substrato fofinho eu uso pra tudo. Orquídea, suculenta, rosa do deserto. Todas as minhas plantas eu misturo o substrato fofinho. Esse é o nome dele, tá? Carinhosamente dado por Juliana Garcia, tá? Então, nós vamos misturar o substrato por Orquídea Terrestre com o substrato fofinho. E colocar no fundo do vaso a argila expandida. Bom, gente. Deixa eu liberar pra vocês. Como o Instagram é na vertical e o YouTube é na horizontal, fica complicado trabalhar. Mas a gente dá conta, tá? Segurem aí um pouquinho pra eu poder ler as perguntas no final, tá? No final eu sempre dou abertura pras perguntas, pessoal. Então, eu vou colocar na bacia o substrato. A óleo, essa mistura, tá? Eu tenho algo interessante que na... Quando eu vou plantar, eu já coloco um pouco de adubo orgânico e fertiliza, tá? Então, é sempre bom você mexer o adubo, porque a parte mais pesada fica no fundo. Pra quem não conhece esse adubo, gente, ele é orgânico, de origem vegetal 100%. Ele é de exclusividade do Orquidário e Orquideomania, tá? Riquíssimo esse adubo, vocês podem usar. Então, você pega um punhado com a mão, ó. Mistura aqui, tá? Mistura aqui. Você pega também um pouquinho de osmocote, que é de liberação lenta. É adubo também, com macro e micronutrientes. Pega um tiquinho, joga aqui, tá? A óleo. Vê o tanto de terra que você vai colocar. E aí, você vai colocar um pouquinho do substrato fofinho. E vai mexer. Essa é a melhor parte. Bem, solta um pouquinho aqui, ó. Porque na hora de erguer, tá tão duro. Aí, você mistura bem, tá? Se você ver que ficou pouco fertiliza, que é o nosso adubo orgânico, você coloca um pouco mais. Aqui, eu vou pôr um pouco mais. O adubo orgânico fertiliza não tem contraindicação, tá? Se você coloca um pouco de origem vegetal. Estimula enraizamento, brotação e afloração fica incrível. Maravilhosamente perfeita. Vocês estão vendo essas catlaés aqui do meu lado, né? Bom, delícia, ó. Fofinho, gente. Fofinho. É isso que a planta precisa, tá? Adubos colocados. Adubos colocados. Nós vamos, então, para o vaso, tá? Vaso número 20 também. Tem no site Orquideomania. Nós vamos, então, para a argila expandida. Também tem no site. O pessoal pergunta, não sabe, né? Não tem problema, não. Pode perguntar. Aí você vai colocar argila. Um tanto bom, tá? É legal que a argila não pesa, gente. E aí você pode pendurar o vaso. Ó. Coloque até aqui, tá? Conta aí os dois, três dedos de argila expandida. Ok? Ótimo. Drenagem perfeita. Drenagem perfeita. Aí a gente vai entrar com o substrato. Já tá adubado. Prontinho. A baunilha pode, sim, ser plantada diretamente no solo. Diretamente. Vai pegar aqui a baunilha, colocar uma parte com uma boa raiz. Veja a posição da folha, tá? Não vai plantar a baunilha de ponta cabeça. Tem que pôr a folha voltada para cima certinho, tá? E vai colocar no vaso. E aí você precisa de um tutor, né? Então você pega ali o palitinho, coloca no teu vaso. Ela precisa de tutor, gente. Não esqueçam disso, tá? Agora eu vou erguer um pouquinho vocês, para vocês visualizarem aí a colocação do tutor. Tá? Senão vocês não vão entender nada. Então, fixa bem o tutor. E nós vamos amarrar isso aqui, tá? Cadê minhas tirinhas que eu cortei? Pode pegar o araminho, gente, que você tem em casa. Ele fecha, é de fechar o pão no pacote de pão. E vamos amarrar isso aqui, tá? É muito fácil. O pessoal acha que tem segredo no cultivo. Não tem, gente. É isso aqui que eu estou fazendo, tá? Cuidado com o sol demais. Sol demais não combina com ela. Só que ela se adapta também, viu, gente? Ela se adapta facilmente. Mas o legal é que ela vai em ambiente com menos ou menos idade. Então, se você tem uma garagem, se você tem uma... Se você mora em prédio, ela vai super bem. Gente, tá plantado. É só isso, tá? Agora você tem que anexar algo para ela grudar. Ela precisa encostar essas raízes... Ela precisa encostar essas raízes em algo, tá? Ela não pode ficar com essas raízes perdidas. Então, você pode pôr uma placa de... De... Chaxim para quem tem... Em casa, né? Não pode comprar porque não pode mais comercializar. Você pode pôr diretamente no muro. Você pode encostar diretamente na árvore, tá? Mas ela precisa estar no solo, na terra, tá? Você pode plantar diretamente no chão e anexar em algo. Aí você escolhe no que anexar. Essas fibras de coco também, essas placas, que não tem tanino, tá? Não pode ter tanino. Dá uma pressionadinha na terra. Se precisar, completa mais um pouquinho. E é isso, gente. Agora, para dar uma caprichadinha, eu vou pôr mais um pouquinho do adubo orgânico bem juntinho do caule, tá? Bem juntinho do caule aqui. Eu sempre gosto de fazer isso. Depois molho. É isso aqui, gente. Tá plantada. Ó. Lindamente. Contei quatro gomos aqui, cortei. Deixa eu levantar aqui. Então, é bem fácil de você plantar a baunilha. Bem fácil de cultivar, tá? Pode ficar na chuva, pode ficar no tempo. É muito simples cultivar, né? Muito fácil. É isso. Só isso, gente. Ela precisa estar na terra. Ela precisa estar anexada em algo. Só que tem um segredinho que eu quero que vocês não esqueçam. Toda a orquídea, sendo ela terrestre, epífita, rupícola, ela precisa ter drenagem no vaso, tá? E aí, quando a gente fala em drenagem, as pessoas acham que a drenagem é só esse furo aqui de trás do vaso. Só isso. Do bumbum do vaso. Só que, eu falo isso em todas as minhas lives e eu vou repetir esse ano de 2020 muito. Que eu quero que todos vocês aprendam, realmente. Vamos supor que você tem uma mesa. Isso aqui é a mesa, tá? E você vai colocar essa tua bancada de orquídeas. E você vai pegar o teu vaso. E vai colocar aqui. Ok? Aí você vai regar essa planta. O que vai acontecer? Muitos de vocês já sabem. O que vai acontecer? A água vai entrar e não vai escoar. Mas, Juliana, o vaso tem furo no bumbum. Não vai adiantar nada, gente. Vai escoar vagarosamente e vai ficar úmido o fundo do vaso. Sempre úmido. Sempre. Demora muito a secar. Toda orquídea precisa estar em bancada vazada. Para a água entrar e sair completamente. Ou você vai utilizar o nosso super mega power. Sou apaixonada por isso. O suporte para vaso. Que é isso aqui. Isso aqui o Orquidário Orquidio Mania mandou fazer. Para ajudá-los realmente. Porque nas suculentas, nas rosas do deserto, nas orquídeas. Teu vaso precisa estar fora do contato com uma placa chapada. Ela precisa ter alta drenagem. Então, na minha casa, tudo tem isso. Tudo. Quando o vaso é pesado, eu coloco dois, três. Um em cima do outro. Que é o caso da baunilha. Então, eu vou colocar. Desse jeito aqui. Assim. Então, gente. Aí, eu vou colocar em cima da minha mesa. Porque a água vai entrar. E a água vai sair. Escoar completamente. Toda planta precisa disso. Toda planta precisa disso. Por quê? Vira uma maçaroca, gente. No fundo do vaso. Que aí, não rola. Tá? Ficou linda. Muito bonitinha. E é isso aí. Eu vou dar abertura pra vocês fazerem as perguntas.